O que respiramos? Ao inspirar o ar, entra pelo nariz, passando primeiramente pela cavidade nasal. Os pelos presentes no interior do nariz funcionam como filtros capazes de reter algumas impurezas do ar, como a poeira e os micro-organismos. Dessa forma, devemos inspirar pelo nariz e não pela boca, pois além de filtrado, o ar é aquecido. Me decido no nariz. A seguir, o ar passa pela faringe e pela laringe, para depois chegar até a traqueia. A traqueia se divide em dois tubos mais finos, chamados brônquios, que conduzem o ar para os dois pulmões. O diafragma é um músculo que contribui com o movimento dos pulmões durante a inspiração, ele se contrai e durante a expiração, o diafragma relaxa. Nos pulmões ocorrem as trocas gasosas. O sangue vem do corpo e chega aos pulmões, com uma maior de gás carbônico nos pulmões e absorve parte do gás oxigênio do ar atmosférico, que foi inspirado. O gás oxigênio é conduzido pelo sangue para todo o corpo. Ao expirar o ar dos pulmões, que está com uma quantidade maior de gás carbônico, percorre o caminho inverso da inspiração e é eliminado para o meio externo.